O vídeo show está começando. Olá, boa tarde. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. E bota ótima nisso. A Copa já começou, gente. Aguenta, coração. Olha, vou te falar que eu já estou escutando daqui o eco das vovuzelas, hein? E as celebridades? Como será que elas estão torcendo na Copa? Vamos bater um bolão com o nosso elenco? Vamos? Vamos embora. De quatro em quatro anos, a Globo prepara uma nova vinheta para chamar a Copa do Mundo. Ah, já teve de tudo, né? Humor, computação gráfica, musiquinha. Ih, será que vocês se lembram de todas? Não? Então fica de olho porque nós vamos abrir o baú da Copa. O Plim Plim sempre preparou boas surpresas para nós durante as Copas. Em 1970, a Globo fez sua primeira transmissão ao vivo do Mundial e também mostrou a primeira vinheta feita especialmente para uma Copa, um clássico. A vinheta para a Copa de 78 na Argentina comparou a bola com o nosso planeta. Uma imagem linda. Em 1982, na Espanha, não trouxemos a taça. Mas a vinheta, supermoderna e com imagens de satélite criada por Hans Donner, foi campeã. A vinheta para a Copa de 86 trazia um globo terrestre estilizado e várias bolinhas de futebol que se dirigiam para o México, o país sede daquele Mundial. Em 1990, para a Copa da Itália, mais um show de bola da equipe de criação. O Brasil não pisou na bola em 1994 e levou o caneco. A vinheta da Globo mostrava a bandeira dos Estados Unidos numa homenagem ao país que sediou o evento. Mas é claro que a bandeira da ordem e do progresso tremulou no vídeo. Em 1998, a gente deixou o caneco escapar no último momento. Mas, pelo menos, a vinheta era campeã. Bater forte na bola. Bateu! Copa na Globo. Ninguém quer perder. Para o Mundial, realizado no Japão e na Coreia em 2002, o tema musical que embala a nossa torcida ganhou uma nova roupagem, já esperando o pentacampeonato. A vinheta da Globo foi pé quente. O coração bateu, bateu. A Copa da Alemanha deixou o Brasil inteiro de cabeça baixa. Mas a vinheta era bem animada. Pena que a gente não levou. Para a Copa desse ano, a Globo valorizou aqueles que vão levar no peito as nossas cores. Os jogadores da seleção. Então, vamos torcer juntos pelo Brasil. Copa do Mundo 2010. Todo mundo torcendo junto. Todo mundo ligado na Globo. A partir de hoje, a África do Sul se transforma no palco do futebol mundial. Mas muito antes da bola rolar, o continente africano tem outras maravilhas de encher os olhos. E é um pouco desse cenário de rara beleza que o Globo Repórter vai mostrar logo mais. Impedível, né? Olha só. Já que o Brasil todo está com a cabeça lá na África... E é um pouco desse cenário.